Eu não sabia que existia uma mulher É tão linda assim As estrelas sentem vés do olho do teu olhar O teu sorriso me desmonta e me faz sair de mim E o teu corpo sedutor me faz pentecular Imagina uma gata dessa sem roupa Imagina e não foi só uma assessoração Eu faço inveja ou reto para o mundo que eu estou respirando paixão E você me faz ser uma visão do céu Teu sorriso é tão lindo Tua boca imagina uma fonte de mel E você me faz ser uma visão do céu És um anjo perfeito que Deus fez descer pra me levar ao céu Enquanto a gente faz amor Eu não sabia que existia uma mulher tão linda assim As estrelas sentem vés do olho do teu olhar O teu sorriso me desmonta e me faz sair de mim E o teu corpo sedutor me faz pentecular Imagina uma gata dessa sem roupa Imagina e não foi só uma assessoração Eu faço inveja ou reto para o mundo que eu estou respirando paixão E você me faz ser uma visão do céu E você me faz ser uma visão do céu És um anjo perfeito que Deus fez descer pra me levar ao céu E quando a gente faz amor E você me faz ser uma visão do céu E você me faz ser uma visão do céu És um anjo perfeito que Deus fez descer pra me levar ao céu E quando a gente faz amor 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 E quando a gente faz amor